A Corrida do Zé Gotim é um evento para toda a população de Campo Verde. As inscrições estão abertas desde o dia 3 de novembro, em todas as unidades de saúde. Então as inscrições devem ser feitas no seu posto de saúde ou naquele mais próximo. E é importante que leve o cartão de vacina, porque é o único critério que a gente está colocando. Então você que quer participar, vá à sua unidade de saúde, leve o cartão de vacina, que vai ser atualizado e feita a sua inscrição. E quem não tiver o cartão de vacina, como que ela faz para estar atualizando e também vão ser quais categorias? Temos os sistemas de informações. Então caso você não tenha mais o seu cartão físico de vacinação, leve o seu cartão SUS ou o seu CPF, a unidade vai procurar pelo sistema de informações as vacinas que você tem disponível e se há necessidade de atualização. No caso das categorias da Corrida, nós temos categorias a partir de dois anos de idade e vai até o público adulto. Então temos adolescentes, crianças e público adulto a partir de 15 anos. Infelizmente, nossas inscrições já estão completas, já estão encerradas até os nove anos, não temos mais vagas. Mas a partir dos 12 anos, todas as crianças e adolescentes, desculpa, têm vagas ali nas unidades de saúde. Só lembrando que a Corrida, ela é mais um estímulo aos exercícios físicos e são quatro quilômetros, mas não é obrigatório cumprir os quatro. Quem conseguir cumprir dois, pode ser, quem conseguir só caminhar, o importante é participar. Exatamente, o importante é a participação. O foco dessa Corrida é a promoção da saúde, é também falar sobre a vacinação, reunirmos todos aqueles imunizados para poder comemorar o município que é Campo Verde em relação à vacinação. Se você não, a gente até fala que somos amadores em relação a isso, então você não precisa ser corredor profissional, não consegue realizar os quatro quilômetros corridos, tudo bem, pode ser feito caminhado, não conseguir terminar o percurso. É um percurso que vai ser todo controlado, então vai ter equipe de saúde no local, é bem tranquilo. E lembrando que os quatro quilômetros é para o público adulto. Então, o adolescente vai ser de dois quilômetros e crianças menores de 11 anos têm um percurso para cada categoria, menores, por metros, não quilômetros. Então, vai ser tudo muito bem controlado. E até que dia que vão as inscrições? Até que acabem as vagas, é claro. Como eu disse, não temos mais vaga para o público até 11 anos, se encerraram, já foram encerradas. E para o público, a partir de 12 anos, ainda há vagas na unidade de saúde. A gente tem a intenção de prorrogar até o dia da corrida, mas se as vagas encerrarem antes, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas será avisado em todas as redes sociais. Todos os participantes da corrida vão receber uma camiseta. No caso das medalhas, vai ser para as crianças menores, que a gente vai ter um total de 200 medalhas. E para aqueles que participarem da corrida, eles vão concorrer a sorteios de prêmios. Então, não vai ser para aquele que ficou em primeiro lugar. E sim, para as pessoas que participarem, ela vai receber o mesmo número da camiseta dele, vai ser o que vai concorrer ao sorteio de prêmios. Todas as categorias vão ter uma premiação que vai ser sorteada. As crianças, até 11 anos, vão ter sorteios de bicicletas. E de 12 anos, que é o adolescente, até os 14 anos, e a partir dos 15 anos adultos, vai ter o sorteio de piques. Então, a gente vai ter lá o sorteio de 200 reais, mais de um piques, por essas categorias. E vai ser sorteio. E não para aquele que ficou em primeiro lugar, em segundo lugar. Lembrando que também, primeiro, segundo e terceiro lugar, dessas categorias vão ter sim o seu tofrão.